Por que estão tentando cancelar o maior youtuber do mundo que construiu 100 postos para dar acesso a água potável para comunidades da África? Tem três pontos importantes, o primeiro alguns sabem, o segundo é importante, faz sentido, e o terceiro ninguém contou e é o mais problemático, é cruel, tem uma lógica e tem até um documentário que fizeram para explicar e também não é muito divulgado, então seja bem-vindo ao canal, meu nome é Lenar Sakai, eu sou editora do Green Business Post e hoje você vai estar aprendendo aí, sendo conscientizado sobre principalmente esse terceiro ponto que ninguém comentou, eu vou explicar para vocês o que o documentário explica, essa lógica cruel, que causa um maior impacto social negativo para o maior problema social global, segundo a ONU. Então sigam meus conscientes, vamos para o conteúdo. Coloquei aqui na busca para vocês verem quanto que repercutiu essa notícia do maior youtuber do mundo que construiu 100 postos para dar acesso a água potável para comunidades lá da África E ele tem, esse youtuber tem mais de 200 milhões de seguidores, que é uma quantidade de pessoas que tem aqui no Brasil Então é muita gente, e com essa ação ele impactou 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, então foi muito bom só que aí tem pessoas falando mal, e aí as pessoas ficam meio sem entender, nossa por que estão criticando ele, ele fez uma coisa tão boa mas tem motivos E o primeiro motivo é um motivo mais simples que as pessoas veem no dia a dia que quando uma pessoa, as pessoas viram e falam assim, nossa uma pessoa sozinha construiu 100 postos Ele não divulgou quanto ele pagou, mas tentaram calcular aí, deu uns 2 milhões de dólares, enfim E aí as pessoas começam a questionar isso, sabe? Uma pessoa sozinha fez 100 postos e cadê as ONGs, né? Aposto que tem mais de 100 ONGs lá e cadê que cada uma fez um posto, né? Então começou a questionar essa eficiência e a ineficiência de outros E aí por isso que esse lado ineficiente, né? É provavelmente aqueles que estão criticando Que eles querem esconder esse lado ineficiente Tentando jogar contra Mas não dá certo, né? As pessoas percebem E eles estão tentando fazer o movimento de cancelar Mas esse movimento de cancelar tem um motivo bem grande por trás, né? Que não é só isso Mas antes de ir pra ele, vamos pro segundo Que é um questionamento válido Questionar assim Geralmente as pessoas iniciam, né? Uma ação Mas depois larga, né? Então eles estão questionando assim Será que ele vai dar continuidade? Porque precisa de manutenção Precisa manter esse poço Lençol freótico limpo, né? As pessoas bebem água e vão continuar bebendo, né? Água potável Então será que ele vai dar continuidade? A gente tem que acompanhar pra ver E aí tem o terceiro ponto Que é o chocante, né? Então hoje você vai saber de algo que é Acho que todo mundo devia saber, né? Todo mundo tem a ver com uma boa ação que a gente faz Mas na verdade tá causando uma ação Com resultado muito ruim E a gente não sabe, né? Então, mas antes Gostaria de Gostaria de mostrar a nossa causa Nesse canal a gente quer nortear as boas práticas ESG E diminuir significativamente os impactos negativos Por meio da conscientização, né? Então eu escrevi esse meu primeiro livro pra isso Todo o valor arrecadado será destinado a minha iniciativa Sem fins lucrativos Que tem esse objetivo, né? Nortear as boas práticas ESG Então se você apoia essa causa, adquire o livro Curta, se inscreva E compartilhe nosso conteúdo Pra que mais e mais pessoas sejam conscientizadas Mas só rapidinho Antes de ir pra esse terceiro ponto Eu queria mostrar aqui Um menino que eu Quando eu ouvi a notícia dos poços Foi a primeira coisa que eu lembrei Desse menino É um canadense Que aos 6 ou 8 anos de idade Lá em 98 Ele construiu um poço também, né? Ele arrecadou dinheiro na comunidade E conseguiu Construir um poço lá Pra uma comunidade da África E ficou muito famoso Então ele tem até uma fundação Hoje ele já é grande Já dá pra ver que ele é adulto já E quem sabe foi ele que inspirou Esse MrBeast, né? O maior YouTuber do mundo A também fazer uma ação Boa ação como essa Então a importância de você Fazer boas ações E incentivar pra que mais pessoas façam Mostre pro mundo coisas boas Pras pessoas poderem imitar Coisas boas a gente deve imitar, né? Então agora Bora pro terceiro ponto Que é o mais importante Eu escrevi uma matéria Sobre o documentário Que explica essa lógica É... E aí eu coloquei a imagem do Bono Porque no documentário Eles mostram o Bono Eles dialogam com o que o Bono fala Que o Bono é uma pessoa Muito engajada em questões sociais, né? A ajuda humanitária E é isso Exatamente esse título aí Que eu coloquei Que é o que resume, né? A ajuda humanitária está perpetuando a pobreza Então o que tem a ver com os 100 poços, né? Que o Mr. Beast construiu É porque a gente se questiona Ué, faz tantas décadas que Existe a ajuda humanitária E... As pessoas da África Ainda não tem acesso a água potável Né? Como assim? Né? Tanto dinheiro de doação São trilhões de dólares E ainda não resolveu por quê? Né? E aí... É... Esse pessoal do documentário Descobriu por quê E eles... E eles concluíram Que a ajuda humanitária Ela não resolve a pobreza Ela perpetua a pobreza E eles explicam como Então vamos descobrir Como que funciona isso O documentário se chama Pobreza S.A. É... Ele foi lançado em 2014 Ele tem... Foi feito mais de 150 entrevistas filmadas Em 20 países Ao longo de 4 anos E ganhou prêmio Né? Foi bem avaliado no IMDB No Rotten Tomatoes também As pessoas gostaram Mas também não foi muito bem divulgado A gente não sabe, né? Por que aqui nas grandes mídias Não divulgaram esse documentário, né? Mas e aí? É... O interessante Que começou mostrando Um vídeo do Bill Clinton Que é o ex-presidente dos Estados Unidos É... Ele assumindo a culpa De que fracassou Com essa ajuda humanitária, né? Porque ele era presidente E ele falou Que o que não deu certo Foi essa política do paternalismo De você ficar ajudando E em vez de fazer a pessoa Aprender a se sustentar, né? Você dá o... Dá o... É... Fortalecer Pra que ela se sustente Não, você ficar dando coisa assim E ela não consegue Ela fazer Porque você fica dando Ela fica dependendo de você, né? Então ele assumiu Que não deu certo isso, né? Então foi... É importante, né? É uma... Uma personalidade Uma pessoa que Muito poderosa da época Assumir, né? Que realmente não deu certo E aí? Como ele chama essa lógica? Ele chama de indústria da caridade Indústria da pobreza Ou indústria da ajuda E como é que funciona Dinheiro de empresas Dinheiro de instituições financeiras globais E aí ela faz assim Temer de ação E aí ela vai distribuir Ela vai verificar onde que tá precisando de ajuda E vai distribuir aqui, né? E aí essa entidade aqui do meio Ela... Ela... Se ela resolve o problema Que ela encontra Cada vez menos Vai ser necessário Ela existir Né? Então tem essa... Esse conflito de interesse De... Quanto mais ela resolve Menos ela precisa existir Ou seja, mais pessoas São demitidas aqui Perde o emprego As pessoas não vão querer trabalhar Pra ela perder o emprego Então tem esse conflito de interesse Só pra começar, né? Só pra começar Mas tem outras lógicas aí no meio Então você vê que tem pessoas Ganhando dinheiro Do emprego delas, né? E elas não querem perder esse dinheiro aqui Né? O dinheiro que elas captam Também paga Muitas pessoas aqui Que trabalham aqui Paga o salário delas Tem muito emprego aqui, né? Então tem esse primeiro conflito de interesse Aí eles começam explicando a lógica No caso do Haiti Que é um país que A gente sabe Que houve um Um grande terremoto Lá e destruiu tudo, né? Aí é importante Começou assim, né? Começou com esse desastre Como um motivo pra ajudar Só que aí Eles falam assim Sim, realmente, né? Precisa ajudar Quando tem um desastre Né? A pessoa Fica tudo Pó, assim Cai tudo A casa O prédio Né? E aí as pessoas Não tem a torneira Pra beber água mais Não tem mais remédio Não tem mais comida Não dá pra plantar Hoje Pra colher hoje Pra comer hoje Não cresce assim Tão rápido Então precisa De ajudar Só que eles falaram Mas não por 40 anos Né? Recebendo doações Então tem que parar Tem que cessar E aí explicam Por quê Então Eles explicaram Que um dos casos São a doação De arroz Dos Estados Unidos Os agricultores De arroz Dos Estados Unidos Recebem subsídio Do governo Dinheiro de impostos Pra ajudar Né? Eles a Plantar o arroz Fazer esse negócio O negócio O agronegócio Do arroz E aí sobra arroz E eles destinam Pro Haiti Eles mandam Um monte de doação Lá Arroz 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 O Haiti Não para de receber arroz Aí todo mundo Tem acesso A arroz de graça Aí o que que acontece Com os agricultores Que são os empreendedores Do campo Só que lá do Haiti Aí ele Ele não consegue Mais vender arroz Porque tem Todo mundo Recebe arroz de graça Quem é que vai Comprar arroz Não precisa mais Comprar Recebe de graça Então Ele investiu Tempo Dinheiro Né? E trabalho E suor Pra ficar plantando arroz E perdeu Ele ficou pobre Ele perdeu A renda dele E aí ele demitir Vai demitir Todo mundo Que também Ajuda a colher Plantar o arroz dele Então Demitiu E mais pessoas Perderam a renda O que que é isso? Isso é pobreza Gerou uma pobreza Aí Na verdade Não é uma É o setor inteiro De arroz São todos os empreendedores Do campo De arroz Que perdeu A renda E demitiu Um monte de gente Que também perdeu Um monte de renda Um monte de gente Então empobreceu Muitas pessoas E isso só Nesses Nichos De arroz Né? Imagina outras Doações Que tem Também Né? Não é só arroz Então Pra você entender Essa lógica Né? Que a doação Ela Quando é Um momento É pontual É necessário É tudo bem Porque não dá tempo De plantar Né? Mas Depois que eles Se recuperaram E aí agora Dá pra As pessoas Começarem Né? A criar soluções Delas Plantar Né? Costurar roupa Aí não tem Tem que cessar As doações Senão elas não conseguem Vender Se recebe roupa De graça Ninguém compra roupa Então não tem O empreendedor Que vai fazer roupa Não tem mais Por que fazer Porque não consegue vender Então tem esse problema De doações Infinitas Sabe? Então As doações Que a gente faz Então A gente tem que pensar Verificar Antes Se ele vai Prejudicar Alguém Né? O empreendedor O empreendedor É um É um É um É um Ele causa O maior impacto Melhor impacto Social E o maior impacto Social possível Que é tirar Pessoas da pobreza Ele gera Riqueza Solução Pra sociedade Né? O noitiano Não tem arroz No meu país Vamos Vamos então Plantar arroz Isso é uma solução Pra sociedade E aí ele emprega Pessoas Então ele gera Renda Pra si Pra outros Ele tira as pessoas Da pobreza Esse é o melhor Impacto social possível E essas doações Acabam com Essa Esse impacto Social positivo E torna Impacto social negativo Né? Torna as pessoas Pobres Então é por isso Que a ajuda Humanitária Perpetua a pobreza Porque Essa forma De ajudar Ela não tira As pessoas Da pobreza Só cria a pobreza Entendeu? Então Além dessa lógica Tem outra lógica Também do agricultor De arroz Que não é porque Não são todos Que pensam assim A maioria Eu e você A gente não sabia disso Né? A gente ficou sabendo Eu fiquei sabendo Você ficou sabendo E a gente Agora a gente vai pensar antes Mas antes Não sabia Que tava fazendo mal Aí tem alguns agricultores De arroz Dos Estados Unidos Que sabem Que tem uma lógica Maior também Por trás Que é Dominar o mercado Dominar o mercado Do Haiti Ele sabe Que vai Vai conseguir É Matar Né? O empreendedor De arroz Do Haiti Eles sabem Alguns né? Eles sabem E aí eles Continuam Inundando o país De arroz Que eles sabem Que vai matar Aí acabou Com a concorrência Local Aí ele entra No país Né? Ele já cria Esse relacionamento Com as pessoas Né? As pessoas vão começar A se acostumar Com o arroz dele Com a marca dele E aí ele vai poder Depois começar A introduzir Novos produtos Enfim Ele consegue Dominar o mercado De alguma forma Porque ele Já matou A concorrência Então tem essa lógica Também Então aqui Nessa parte Da matéria Eu reforço Né? Que essa indústria Da pobreza Ela é Às vezes A doação Nem sempre É a indústria Da pobreza Às vezes A doação É uma ajuda Humanitária Que é essa Pontual Que é necessária Então No caso De desastres Naturais No caso De pessoas Vulneráveis Que não tem Condições De ela empreender Né? Ela trabalhar Ela não consegue Porque ou ter Deficiência Mental Ou uma Deficiência física Que precisa de tecnologia Para ela poder trabalhar Enfim Ou também Crianças Né? Crianças Elas são Pessoas vulneráveis Né? Tem muito aí Tráfico De crianças Então É preciso ajudar Né? Essas entidades Que fazem Esse serviço De assistência Né? A essas pessoas Que não tem Condições De elas Se sustentar Então Esse caso Sim Tem que ajudar Agora O caso Então Como é que funciona Né? A gente tem que pensar Em sim Se ele prejudicar O empreendedor local Aí É a indústria Da pobreza Toda vez Que afeta O empreendedor Gera A pobreza Né? Toda vez Que você Impacta Negativamente Né? Faz ele falir Aí gera A pobreza Então Tem que fazer O ao contrário Né? Tem que fazer O empreendedor Conseguir Facilitar A vida dele Né? Fazer o negócio De ele crescer Para empregar Mais pessoas Né? Ter o produto O produto De ele atingir Mais pessoas Então É esse O papel Que as ONGs Deviam fazer E eu Mais pra frente Eu tenho uma listinha De coisas Que elas deviam fazer Que o pessoal Do documentário Que são desses Países Né? Que sofrem Esse tipo De indústria Da pobreza Eles sofrem E eles sabem O que eles precisam Então Mais pra frente Eu vou Pontuar E aqui Eu quero Nesse caso Aqui Eu quero Falar Mais um caso Que é o que Mais fazem Sem saber Né? Que é prejudica Então Vale a pena Ressaltar Aí nessa parte Do documentário Eles criticam Eles falam assim Que o termo Caridade Já ficou Pegou mal Já Porque Faz 50 anos Que eles fazem Caridade E não resolve Né? Então O termo Caridade Ficou feio Já Né? Então eles trocaram Por empreendedor Social E eles criticam Isso, né? Empreendedor Social É o novo Nome Da caridade E aí Só que eu vou Além Eu faço parte Do movimento Cultura Empreendedora E a gente Também Não concorda Com o termo Empreendedor Social Porque Todo empreendedor Já é social O empreendedor Causa o maior E melhor impacto Social possível Que é tirar As pessoas Da pobreza Então Todo empreendedor Já é social Então Não faz sentido Não faz sentido Empreendedor Social Né? E aí Nesse ponto Eles Mostram o caso De um empreendedor Dos Estados Unidos Ele tava de férias Lá na Argentina E ele viu Todo mundo usando Um calçado de pano Que é aquele Da Havaianas Já viu Aquele calçado de pano Da Havaianas Ele viu Aquele lá Na Argentina E que é Da empresa brasileira Alpargatas A dona Da Havaianas E aí ele falou Também vou fazer Tô todo mundo usando Aqui eu vou fazer Aí ele foi No Estados Unidos Voltou E fez o calçado dele Só que aí É Você Quando você Criou um produto Do ovo Né? Você precisa Chamar atenção Você quer mostrar Sua causa E ele Ele queria fazer Algum impacto social Com aquilo Então Ele falou assim Não sei quantas Vendas de calçado Eu vou doar Não sei quantos calçados Né? Pra algum país Necessitado Só que aí O que que vai causar A indústria da pobreza É o país Que recebeu calçado É o empreendedor Que faz calçado local Ele não vai conseguir Mais vender calçado Porque todo mundo Tá recebendo Doação de calçado Todo mundo vai recebendo Calçado de graça Então aí O empreendedor local De calçado Vai perder a renda Né? Vai Vai falir Vai demitir pessoas E as pessoas Ele e as pessoas Os funcionários Vão ficar pobre E não é só um Né? É o setor inteiro Né? De calçado Que as pessoas Vão ficar pegando Calçado de graça Então tem Esse é um dos É uma das ações É uma das práticas Mais comuns Assim De achar que tá causando Impacto social positivo Mas no fim Você tá Você tá matando O empreendedor local E causando pobreza Né? Então é É uma A gente confunde mesmo A gente acha que dar As pessoas Você vai tá Tá dando calçada Para as pessoas Que não tinham Olha Não Mas tinha um empreendedor Lá de calçado E aí você matou ele Então era melhor Ele ter um empreendedor Lá Empregando Aí tem Uma questão Que eles levantaram Muito importante Assim Que se perguntaram Assim Ah mas Por exemplo Esse calçado Ou o agricultor Dos Estados Unidos Ele pode Abrir a empresa Dele lá Uma multinacional De fora E abrir a empresa No outro país Aí os Os próprios Entrevistados Do documentário Falaram que Emprega muito Menos Muito Muito Menos Do que Se você tiver O setor todo De empreendedores Do Empreendedores locais Com seus negócios Empregando A gente sabe Que a maior parte Dos empregos Não é das grandes Gigantes São dos pequenos E médios A maior parte Dos empregos É pequeno e médio Que emprega Então não Não pode Matar o empreendedor Social Ou empreendedor Local Não pode Ele é o que mais Emprega Então não compensa Uma multinacional Ir lá Não compensa A quantidade de emprego Que tinha antes Então Esse é o ponto Que eles trazem E aí Depois O documentário Ele mostra Casos muito Bonitos Muito Importantes Interessantes Reais Que eu Não vou falar agora Porque senão Vai ficar muito longo Mas se vocês quiserem Que eu fale Comenta Aqui no vídeo Mas também Tá na matéria Vou colocar aqui Na descrição Essa matéria E aí No fim Aqui O que Que as ONGs Nessas Essas entidades Que intermediam A captação De recursos Para distribuir E distribuir Os recursos O que eles Deviam fazer Qual que é o foco Deles Em vez de ficar Pegando coisa Para doar E matar E empreendedor Local Gerar a indústria Da pobreza Girar essa indústria Da pobreza E ficar com medinho Aqui De perder o emprego Ficar fazendo Nunca resolve Para poder se manter Aqui Porque sempre Vai precisar De mim Sempre O pessoal Aqui de baixo Vai depender Do meio Então Em vez de fazer Isso Ficar com esse medo Não Foque em outras coisas Que são muito Mais difíceis De resolver Que é coisa De base Que é Que é ajudar O país A ser uma democracia A maior parte Dos países Não são democracia Não são democracias Sólidas Tem um monte De ditadura O pessoal Não tem nem O pessoal O empreendedor Ele fez o sapato Ele nem sabe Se amanhã O Estado Vai tirar Os sapatos Que ele fez Dele E vai roubar As coisas Que ele tem Não tem Essa segurança E essa É essa Realidade Deles lá Eles não tem Nem direito A terra Não tem Propriedade Da terra Aí como é Que ele Vai no banco E vai dar Algo Como garantia Para receber Empréstimo Sabe Não tem Nada Para ele dar Como garantia Então não recebe Empréstimo E ele não tem Familiares Um primo rico Todo mundo É pobre Então é uma situação Bem pior Do que aqui No Brasil Então eu vou falar Os pontos Que eles levantam Que essas ONGs Espero que ouçam Elas foquem Nesses pontos São muito mais difíceis De resolver Que é o que resolve Mesmo a situação Das pessoas Para tirar da pobreza Para ajudar o empreendedor A alavancar Os negócios deles Facilitar a vida deles Se você gostou Do que eu estou falando Aqui hoje Não soube Apresentei você Para você O seu repertório Curta Se inscreve Ativa o sininho Aqui do canal E Se você tem dúvidas Ou quer que eu Aprofunde mais Em alguma coisa Que eu disse Até agora Deixe seu comentário Então está aqui Eles falaram assim Proteção legal Contra roubos Violência Então a segurança O país A justiça Nos tribunais O jurídico A posse legal Titulada das terras Então a propriedade Privada Eles tem que ter Propriedade privada A liberdade Para começar E legalizar O negócio Então tem muita dificuldade De empreender E conexões Com áreas maiores De comércio Então Fortalecer O comércio Ter associações Ter essas entidades Que podem Trabalhar Para desbordatizar Leis Facilitar A abertura De empresas Então São esses pontos Que essas entidades Aqui do meio Poderiam trabalhar E não precisam Se preocupar Em perder emprego Esse conflito De interesse Porque É tão Trabalhoso E difícil De resolver Que E tem tantos Países Que não Vai ser Nessa geração Que vai Vai resolver Tudo Então Eles deviam Focar nisso E casar Realmente O impacto Positivo Tirar as pessoas Da pobreza Pobreza É o maior problema Global Segundo a ONU É o primeiro Objetivo De desenvolvimento Sustentável Da ONU Então Vamos recapitular Vamos recapitular Quando a gente For fazer uma ajuda Uma doação Que hoje em dia Tá tão fácil De fazer A gente vai fazer Compras Assim Eu lembro No telão De fast food Tá lá O final Total Da compra Aí ele fala Gostaria de arredondar E esse arredondamento Você doa Para uma instituição Que eles apoiam Não é assim? Só que aí você pensa Mas que instituição É essa? O que eles fazem? Tem que ver isso O que eles fazem? Aí você tem que analisar O que ele faz Para ver se não vai Atrapalhar Vai matar O empreendedor local Se não for matar O empreendedor local Ótimo Se for Não Então é isso Que a gente tem que Avaliar Antes de fazer A ajuda Que não ajuda Né? Então E aqui no final Eu coloco O link Para o documentário Eu recomendo Vocês assistirem É muito bom Muito bonito Muito bem explicado É Coloquei o link Do site Do documentário Para quem Quem consegue assistir É que Não precisa assistir Em português Né? Porque eu não achei Não tem português No site do documentário E para quem tem Condições de pagar Né? Quem não Quem consegue assistir Em inglês E tem condições De pagar Para valorizar O documentário Aí tem o site Do documentário Povertyink.org Mas quem não tem Condições Ou precisa assistir Em português Para entender Eu achei Um documentário No facebook Alguém postou Lá E dá para assistir Lá Então tem o link Aqui Tinha também Um 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 Documentário Em inglês No youtube Mas o youtube Já tirou do ar Olha esse Olha o Que está por trás Né? Desses 100 poços Né? Do Mr. Beast O maior youtuber Do mundo Você pensa É Realmente Né? Por que que até hoje Né? Não resolveu A coisa de acesso A água Né? De acesso A esses recursos Básicos Para as pessoas Então é por causa Disso Indústria da pobreza Olha que cruel Né? Cruel manter As pessoas aí 40, 50 anos Assim Já mudou De geração E continua Mesmos problemas Então vamos Ajudar a mudar Isso E falando Em mudanças Nós trouxemos Um caso real De ajuda humanitária Que causou Impactos positivos A gente trouxe Aqui o empreendedor No Greenest Week Que foi uma semana Para conversarmos Sobre diversos Contextos do SG E esse profissional Estava falando Do contexto Internacional Do SG E trouxe E relatou A sua experiência De trabalho Junto à ONU Para desenvolver A base Educacional Lá de Angola Que estava No final Dos conflitos Políticos Que estavam Na guerra E não tinha Mais professores Professores fugiram Então ele estava Ajudando a montar A grade currícula Das universidades E ele conta Como é que foi Ele estar em meio A essa guerra Num país Em necessidade Então temos Exemplos reais E aí Seria bem interessante Vocês conferirem Esse caso real Que é a minoria Infelizmente Que existe Mas existe Então temos Que conhecer E imitar Nos inspirar Então se você Gostou do conteúdo Te agregou De alguma forma Curta Se inscreva Ative o sininho Compartilhe Com quem pode Se conscientizar Pode se inspirar E a gente se vê Aí no próximo vídeo Que eu vou deixar Por aqui Um abraço